Bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, a gente está aqui no sítio hoje Estava dando uma volta aqui na mata Encontrei essa... É uma espécie de uma orquídea É a ouro de flora Da família das Orchidáceas Aí aqui está com um pendão Vai abrir florzinha É bem bonita Vou ver se eu consigo gravar A hora que ela estiver com as florzinhas abertas E eu vou estar mostrando para vocês mais uma outra ali E aqui é uma... Uma asplene Que também é conhecida como língua servina Também bem bonita Um verde lindo aqui No tronco de uma árvore Que coisa linda E eu vou mostrar para vocês um cipós também Que tem ali, coisa mais linda Gigantesco cipós Vou estar mostrando aqui Para vocês verem que lindo Olha só pessoal, que lindo Vai embora Se junta com as árvores ali Que coisa linda Olha a grossura É bem grosso Muito bonito cipós A mata aqui é bem bonita Mas deve de passar Alguns animais Não muito Convidativos Convidativos Por aqui Mas é bonita a mata É uma mata limpa Por baixo Muito lindo aqui Deus abençoa Deus abençoe esse lugar Meu Deus Muito bonito Quem gosta de natureza Show de bola Tem umas árvores bem grossas aqui também Vai dar para pegar Muitas abelhinhas nativas aqui Se a gente colocar isca Quando a gente vir morar aqui Claro que isso não é para agora Mas vamos colocar Armar isca aqui Nessas árvores Aqui para estar Ajudando mais a proteger as abelhas Porque daí a gente ajuda A alimentar elas Enquanto são fracas E aí com isso A gente está ajudando elas Ó pessoal Eu acabei adquirindo Umas sementes De umas espécies diferentes De verduras Que a gente vai estar plantando aqui Aqui é Quiabo roxo Tem A berinjela Japonesa Que é uma berinjela mais fininha Tem o ruibarbo Que é um São coisas diferentes Eu gosto de plantar As coisas assim Diferentes Para estar Para estar experimentando Para ver E para ver como é que Elas se nascem bem Se produzem direitinho Por aqui O beterraba também É um beterraba diferente São beterraba colorido Cenoura também Eu peguei umas cenouras Coloridas também Aí a gente vai ver Se vai nascer mesmo Do jeito que Mostra O vendedor Ou não Um pimentão Uma pimenta Não Pimentão chocolate E esse aqui É semente orgânica Daí Aí depois a gente vai Também estar colhendo As sementes Para fazer Tudo orgânico Daí depois As que produzirem bem A semente A gente vai estar Tirando semente Para estar Plantando orgânico Tem uma xixi liso Aqui O outro Aquele que tem espinho A gente tem aqui Eu gosto bastante Mas só que Eu não gosto muito Dos espinhos Na hora de Arrumar ele Para fazer Mas Mas mesmo assim Eu gosto de plantar E daí Tem as cenouras Coloridas também Foi pouquinho Mas Comprei algumas coisas Aqui Para estar plantando Aqui E daí A gente vai estar Mostrando o desenvolvimento Delas Daí aqui Veio umas Florzinhas de brinde Que é o Cosmos Que as abelhinhas Gostam Então só para estar Mostrando aqui Que vai ter Umas Coisas diferentes Aqui Para plantar Que chegou Essa semana Um ruibarbo Eu já vou estar Plantando ali E o E o Quiabo roxo Também já vou estar Plantando E as outras A gente vai ver Se já vai plantar Ou se vão plantar Em vasinhos Em potinhos Para depois Trazer para cá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 E olha só. Vamos lá. 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 Vamos lá.